Oi gente, já vim mostrar pra vocês 5 segredos e dicas, na verdade não vão ser 5, vão ser mais de 5 de beleza capilar pra vocês Tô cabeleireira, técnica capilar, já administrei curso, já dei consultoria capilar tanto pra clientes quanto pra empresas já administrei cursos de diversas marcas aí renomadas no mercado e hoje eu vim falar pra vocês algumas dicas que não vão ser necessariamente sobre produtos vão ter alguns produtos aqui, mas vim falar dicas no geral que me ajudam muito a manter o meu cabelo mais saudável mais bonito e algumas coisas que a gente tem que evitar nesse processo vamos começar sobre as dicas em geral, tá? Não necessariamente especificamente sobre produtos mas eu acho que assim, uma coisa que as clientes vêm muito falar comigo ah, eu quero ser loira e quero fazer progressiva, ou eu quero ser morena iluminada e quero fazer não sei o que combinar químicas Evite, tá? Se você, essa é a dica mais clara assim que eu tenho que se você quer causar algum dano propostal no seu cabelo, né? Fora assim, sol, chapinha, secada, treira essas coisas básicas do dia a dia que a gente, né? Todas são propositais, mas a gente meio que faz involuntariamente acaba tendo que fazer às vezes pra se arrumar pro trabalho ou pra alguma situação então, quando você escolhe fazer uma química, seja luzes, mechas, progressiva, morena iluminada não sei, relaxamento, vamos falar aqui de todo tipo de cabelo tente fazer somente uma, um tipo de química no seu cabelo, né? E aí eu falo química porque no geral, né gente? Não vou usar aqui termos técnicos porque esse vídeo não é pra pessoas técnicas e nem pessoas de um nicho específico esse é um vídeo geral que engloba muitas pessoas então eu vou tentar falar da forma mais clara possível mas se você tiver alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo que eu não quero que ninguém saia desse vídeo com nenhuma dúvida Dá pra fazer mechas e ter progressiva? Gente, dá, né? Assim, tratando muito cabelo, cuidando bastante dando um espaçamento no tempo, né? Se você quer fazer uma coisa, não vai... Ai, porque o pessoal é muito imediato Gente, vocês sabem, né? Que eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo ou você é assim ou você conhece alguém assim Mas eu atendia diversos clientes que faziam as mechas hoje Daqui a 10 dias eu queria estar vindo aqui pra fazer botox progressivo, inteligente, não sei o que selagem, esses nomes todos que a gente bem sabe Então assim, o ideal é não fazer Ai, eu vou fazer as luzes hoje Daqui a 6 meses eu faço a minha inteligente E de 3 em 3 meses eu retoco as luzes Aí assim, até vai, gente Porque assim, eu também não vou ser hipócrita de dizer assim Ai, não pode Se vier, não faço Depende muito do estado do cabelo A gente... É por isso que é necessário fazer teste de mecha Então assim, sempre peça pra sua cabeleleira Seu cabeleleira, seu profissional de beleza Fazer um teste de mecha no seu cabelo Pra saber se ele aguenta, se ele é resistente E respeite o tempo do seu cabelo E isso aí é uma coisa que realmente não dá pra passar pano Gente, a gente tem que respeitar Porque eu já tive cliente que chegou aqui e falou assim Nem que eu saia careca Mas eu quero fazer as minhas mechas e a minha progressiva hoje E eu falei assim, não Sabe por quê? Nem que eu assinasse um termo, gente Se essa cliente sai careca daqui O processo ia ser grande Então assim, vamos ter cuidado com a gente Com o nosso cabelo e com os profissionais Que a gente tá envolvendo nessa situação Não vamos ser imprudentes Então vamos ter um pouquinho de cuidado e de responsabilidade E se você também faz em casa Mais cuidado ainda, entendeu? Porque eu sei que muitas meninas, muitas mulheres Muitas pessoas no geral fazem o cabelo em casa Ultimamente cada vez mais as pessoas têm feito cabelo em casa Com medo ou receio ou um trauma Porque passou em um cabeleireiro, em um salão e não sei o quê E gente, eu não atendo mais, tá? Infelizmente eu não atendo mais Não tenho mais espaço Não atendo mais especializado pra alguém O que eu posso ainda fazer é prestar consultorias, né? No caso, consultorias online Então se você ainda quer por algum motivo Me contratar, saber minha opinião Montar um cronograma A gente ainda faz isso online Mas eu não atendo mais Então infelizmente não tem como vocês me procurarem Pra fazer cabelo e não sei o que A não ser que o cachê seja muito alto Brincadeira, gente Mas realmente é porque o meu tempo tá muito corrido E eu tenho me dedicado muito aqui no YouTube também Então acaba que eu não tenho tanto tempo assim Pra tá fazendo cabelo e maquiagem Nem que fosse a domicílio Pra mim é muito corrido realmente E fora que eu trabalho com outras coisas também Eu tenho meu trabalho fora do YouTube Então não tá dando pra manter Essa rotina de cabeleireira E técnica capilar e tudo mais A segunda coisa que eu acho é Você tem que entender do seu cabelo Você tem que saber que tipo de cabelo é o seu Se o seu fio é médio Se o seu fio é grosso Se o seu fio é fino Se ele é um fio naturalmente fino Ou ele está afinado por algum processo químico Se ele é um fio naturalmente grosso Ou ele está grosso por alguma questão de alimentação Ou sei lá Enfim, gente Pode acontecer diversas coisas Caso vocês queiram Eu posso dar umas aulinhas sobre isso aqui no YouTube Eu tenho diversas slides, diversos arquivos Diversas aulas já montadas aqui Então eu posso apresentar isso pra vocês também Mas é ideal saber o seu tipo de cabelo Pra conseguir o melhor tratamento pra ele Quando a gente fala de cabelo É importante que a gente saiba exatamente É igual uma planta Pra saber como cuidar de uma planta Você tem que saber a espécie dela Do mesmo jeito do cabelo A gente tem que saber do nosso cabelo E existem algumas possibilidades Mas as duas principais Tentativa e erro Então você vai fazendo, tentando, comprando Esse produto não deu certo Esse produto não deu certo Tentativa e erro Você pode fazer dessa forma E a mais clara Você entender mais ou menos Como que o seu cabelo é Você saber mais ou menos Já como ele se comporta E conseguir fazer esse diagnóstico Nele especificamente Não, meu cabelo é um cabelo fino Hoje, por exemplo Meu cabelo é um cabelo De fio médio Ele é um cabelo que é Naturalmente seco E por conta do uso de anticoncepcional O cabelo acaba Pelo menos no meu caso Como meus problemas hormonais de espinha E tudo mais Eram causados Pelo próprio hormônio que o corpo produz Hoje está desregulado O cônico A gente acaba regulando Então minha pele fica seca Meu cabelo fica seco Meus dedos, meu lábio fica seco Então tem toda essa questão Saber identificar o porquê desse cabelo Está como ele está E o principal, né? Qual é o problema e qual é a solução? Qual é o maior problema hoje? O que é que você mais incomoda com o seu cabelo hoje? Ai, me incomoda o frizz Então vamos procurar um maninho com frizz Ah, mas por que esse frizz existe? É porque eu penteio muito cabelo? É porque eu faço muita chapinha? Ou meu cabelo é natural? Eu não faço nada E esse cabelo é um cabelo que naturalmente ele já é armado? Ou esse frizz é de cabelinhos novos que estão nascendo? É importante a gente fazer essa busca, né? E nós mesmos conseguimos fazer Gente, tem diversos vídeos de hoje, mas repetindo Se vocês quiserem eu posso vir aqui falar sobre isso E aí tem cabelinhos novos que estão nascendo Esses cabelinhos mais novos, eles são mais fininhos Eles são mais leves, então eles aparecem mais Como que a gente consegue? Então, a partir daí a gente consegue tratar esse frizz Ah, e o maior problema do meu cabelo hoje são as pontas Tem que cortar? Não necessariamente 50% dos casos sim Mas 50% dos casos pode ser uma coisa que resolva Às vezes o seu cabelo ele é naturalmente poroso É um cabelo que tem uma cutícula mais eriçada Uma cutícula mais aberta E aí você precisa dar aquela domada naquela cutícula Às vezes com acidificante Às vezes com uma proteína Às vezes com uma reparação Ou às vezes com umaectação Então vai depender muito A gente vai ter que fazer essa investigação E aí infelizmente a gente volta para o caso 1 Que eu falei que é o erro e acerto O erro e acerto A gente vai ter que testar algumas coisas Para poder eliminar E é assim que a gente vai conseguir dar um diagnóstico Para ter aquela resposta, aquela solução Para o que o nosso cabelo precisa Eu acho que basicamente é isso Então a gente tem que ver como que o nosso cabelo é Como que ele se comporta E o que é que nos incomoda nele Para que a gente consiga fazer esse tratamento E lembrando gente Que o cabelo nasce da raiz E ele vai crescendo e tomando dessa forma Então assim Ai cortei aqui a ponta Ele vai nascer daqui Ele vai crescer até a ponta Então a ponta ela vai desenvolvendo para baixo Porque esse cabelo vai nascendo daqui de cima Por isso que quando você faz progressiva Ou você faz mechas ou você faz luzes Parece bobeira gente Mas tem gente que ainda não entende como que funciona esse crescimento A pessoa acha que o cabelo está crescendo da ponta O cabelo não cresce da ponta O cabelo cresce da raiz Então quando você faz mechas Você faz progressiva Sempre você tem que retocar essa parte aqui Porque é a parte nova São fios novos O cabelo ele nasce daqui Assim como se você tem Sei lá um pelo no bulso O pelo do braço Ele sempre vai nascer do folículo Do pelinho que está lá Que está inicialmente ali Tem uma caratina Tem uma coisa ali que está formando ele Para poder ele crescer A unha do mesmo jeito Se você arranca essa unha fora Por exemplo Essa unha Desse mesmo local aqui Que ela está nascendo Ela vai Nascer uma nova É assim que o corpo funciona Algumas dicas agora Mais ou menos assim Sobre produtos ou não Eu acho que Eu vou mostrar para vocês A escova que eu uso Essa escova aqui É a Tangle Teaser É uma escova importada Gente E eu vou falar para vocês Muita gente Muitas clientes minhas Chegam para mim e falam assim Mulher mas essa escova é tão cara Mulher 100 reais Uma escova Infelizmente eu não tenho coragem de comprar Gente essa escova aqui Faz Quase Cinco anos Que eu tenho ela Olha como é que essa escova Está em perfeito estado Ah mas porque você é cabeleireira Você sabe cuidar Não Porque essa escova minha De uso pessoal Ela fica aqui em casa Gente não tem nenhum cuidado especial As cerdas dela Para não dizer que não estão Aqui embaixo Está um pouquinho torta Mas o resto A escova está Perfeita Gente Eu não Desculpa vocês Eu não conheço ninguém Que compra uma escova E de seis meses Troca uma escova de cabelo Escova de dentes A gente tem que trocar A gente sempre Mas escova de cabelo não Então vale a pena Você investir em uma escova Específica Para o seu tipo de cabelo No geral Eu não gosto de indicar Assim Eu não estou falando De finalização Porque eu sei que Para cabelos ondulados Cacheados Crespos Existem escovas específicas Para finalização Estou falando de escovas Para desembaraçar Escovas para auxiliar No uso de um tratamento Para fazer aquela massagem No fio Ou no couro cabeludo Então eu acho que é importante Eu não tenho recomendado Muito aquelas escovas Que tem bolinhas na ponta Se vocês perceberem bem Essa escova aqui Ela não tem nenhuma bolinha na ponta E o meu cabelo Ele está modelado aqui natural Isso aqui não é babyliss Isso aqui é porque eu enrolo ele aqui Que é uma dica também Que depois eu vou falar para vocês Então ó Essa escova Ela não tende A embaraçar o fio Praticamente ela nem segura Ela desembaraça E ela facilita muito Tanto na questão Do cabelo molhado Do cabelo úmido Se eu não me engano Esse modelo ali Ele é específico Para cabelo molhado Mas até gotiz Eu estou dando um exemplo Não necessariamente Precisa ser dessa marca Mas eu acho que Vale a pena você investir Em uma escova Que facilite O seu dia Que facilite Que diminua A questão do embaraço Diminua a questão Gente Para quem tem cabelo cacheado Sabe É muito sofrido Desembaraçar o cabelo Para quem tem química Para quem tem luzes e mechas É muito sofrido E o cabelo A escovação do cabelo Também é um dano Para o fio Pode parecer que não Mas também é um dano Porque você vai fazendo isso O cabelo vai quebrando Forma certa de escovar Sempre escovar Sempre escovando Das pontas Dessas pontas Que você vai escovando Você vai subindo Um pouquinho E aí De pouquinho em pouquinho Você vai subindo Vai subindo E aí Você vem Finalmente Para a raiz E você penteia Raiz E ponto Vocês estão vendo Já desmanchou Meu ondulado Mas tudo bem Tudo pelo demonstrativo Viu que enganchou aqui Então primeiro Eu vou desembarassar Essas pontinhas Das pontinhas A gente vai subindo Vai subindo Para o meio Bem devagar Gente Muito devagar Eu sei que tem cabeleira Em salão Que a gente já trabalha Em salão Em muitos salões Então tem gente Que não tem pena Mas assim O cabelo é seu Então carinho E amor Gente Muito cuidado Com muita cautela Você vai desembarassar Esse fio Nada de fazer assim Nada de ficar subindo E descendo Porque isso vai frisar Ainda mais seu cabelo Seu cabelo vai ficar Com ainda mais Volume Vai ficar com o cabelo Quebradiço Esses fris Que você não gosta Vão aparecer Pelo comprimento Do seu fio Então é muito complicado Mais escova Eu acho essencial Você comprar Evite essas Que tem bolinha na ponta Meu cabelo já está Caindo Tá vendo Tudo que você faz Gente Vai causar alguma consequência Para o seu fio Então evita Que tem bolinha na ponta Escolha cerdas Bem macias Evite cerdas Muito rígidas Essa daqui Pro couro Cabelo do gente Ela faz uma massagem Assim Eu poderia passar O dia inteiro Passando essa escova Aqui na minha cabeça Não é uma publicidade Nenhuma propaganda Poderia ser Se a Tangle Teaser Me notasse Ficaria muito feliz De testar novas escovas Para vocês Inclusive nem tem vídeo Dessa escova Aqui no canal Nunca falei sobre ela Mas eu achei Que era importante Trazer para esse vídeo E você escolher Um tipo certo de escova Analisa Qual é o tipo certo Para mim Infelizmente Como eu não tenho Todos os tipos Aqui Eu não vou trazer O melhor tipo Para você Mas eu estou sendo Bem genérica Escovas Não vão machucar Seu couro cabeludo E nem vão fazer mal A você Para mim A dica principal É essa Então procurem Invistem em escovas legais Tem diversas escovas A Tangle Teaser Já está presente Aqui no Brasil Eles têm escovas Para todo tipo Cabelo seco Cabelo úmido Cabelo cacheado Cabelo liso Cabelo com luz E eu acho Que é importante Principalmente Para quem tem Cabelos mais finos Principalmente Ou para quem tem Cabelos que embaraçam Com muita facilidade Procurem Uma escova Ideal Para o seu tipo De cabelo Assim como O tratamento É necessário Um tratamento Ideal Para o seu tipo De cabelo A escova Também é muito Necessária Para o seu tipo De cabelo Gente Outra dica Xuxinha de cetim É maravilhosa Eu amo Mas evite Prender Muito O seu cabelo Prender Também acaba Causando Muitos danos Causa tração Se você Prende muito Apertado E você Traciona muito Seu cabelo Você Tracionar Gente É puxar Se você Está puxando Aqui O seu cabelo Para o seu cabelo Ficar esticado Isso pode Acasionar Queda Pode Acasionar Já vi clientes Com algumas Caixões de dermatite Porque Começa a puxar A cabeça Coça A cliente Vai coçando Vai coçando Vai coçando Acaba causando Dermatite Descascado No couro cabeludo Irritação Vermelhidão O cabelo Por si Só ele vai Cair Ele vai começar A não crescer Mais naquela Região Específica Então vocês Tem que ter Muito cuidado Com a forma Que vocês Prendem Fora que O comprimento Também Essas de setinha Óbvio São maravilhosas São tudo de bom Danifica menos O cabelo Eu sempre Recomendo elas Inclusive uso Estou com ela aqui Mas assim ó Ela desliza Super bem No fio Ela não Prende Não fica Engaixando Tem que ser Esse tipo De xixinha Mas evita Ficar muito Tempo Com o cabelo Preso Evita Dar tipo Aqueles Muito amarrado Sabe E várias camadas De cabelo Penteia sempre O cabelo Antes de prender Chegou da academia Ou do treino De onde quer que você Tivesse com o cabelo Preso Solta o cabelo Deixa ele respirar Depois você dá Aquela penteada Pra desembarassar Os fios Porque se aquilo Fica embarassado Vai ficando Embaranhado E não dá muito certo Cabelo úmido Cabelo suado Também muito tempo Não dá certo Se você puder Fique no vento Pro cabelo secar O mais rápido possível Porque gente Cabelo molhado Cabelo suado A chance de quebrar É muito grande Todo cabelo Quando está molhado Aumenta muito O volume do fio Porque aquele cabelo Ele absorve Aquela água ali Seja do suor De qualquer outra coisa Do mar Da piscina Do banho Então cabelos Muito molhados Muito úmidos Não é legal Você está mexendo Você está escovando Você está prendendo Você está penteando Não é legal Então cabelos úmidos Esperem o cabelo secar Pra poder Pentear Desembarassar Fazer qualquer coisa Quando ele está preso E você está suando muito Chegou em casa Tira com muito cuidado A xuxinha Espere ele secar Depois você vem penteando Então esses cuidados São cuidados assim Que são essenciais Eu nem sei mais Em qual dica Se é a quarta Se é a quinta Mas falando de treino Já outra coisa Muito importante Eu estou com esse daqui Que é o meu Serum favorito Do momento Que é o Hair Oil Da Estivino Esse daqui é o Repair Control Que ele ajuda a reparar Danos do fio Como vocês sabem Se vocês não acompanharam Há um tempo atrás Há uns meses Eu tentei fazer umas mechas No meu cabelo Deu certo Só que aí estava Laranjeando muito E tal Porque aqui em Fortaleza É muito quente Faz muito sol Não sei o que Acabou que eu tonalizei Meu cabelo Pra cor natural E aí acabou que Voltei pro meu tono natural As minhas mechas Devem estar bem por aqui Assim Então as pontas Ainda estão Mas a raiz Ela tá mais natural E aí o que que acontece Gente Olha os reparadores Funcionam 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 bastante Esse daqui inclusive Ele tem proteção UV Tem proteção Contra o calor De secador de chapinha Ele protege Contra os danos Causados pelo atrito Do travesseiro Ou na escovação Seja da escova Mesmo de pentear Ou então de escova Na hora de secar Ele facilita até o processo De desembaraçar E de Secar e modelar Os fios Ele tem Gente Ele tem Enfim Diversos benefícios Eu não tô Indicando pra vocês Comprarem só esse Vocês podem comprar Inclusive eu tenho um cupom Lá no site da Casa Cozê Que é Ana15 15% de desconto Esse óleo ele tem 100ml Gente é muito grande Mas assim Qualquer óleo que você usa Seja um óleo siliconado Seja um óleo nutritivo Com bastante óleos Realmente um blend de óleos Vai ajudar bastante O seu fio E aí você procure um óleo Que realmente tenha a ver com você Cabelos finos Normalmente pedem por óleos Menos densos Por óleos menos Viscosos Por óleos mais fluidos Esse aqui por exemplo Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é bem fluido Ele é Ó É uma aguinha Uma aguinha que tem uma textura um pouquinho mais Densa Mas é uma aguinha Mas tem óleos aí no mercado Bem fininhos Então cabelos mais finos Prefiram óleos mais finos Cabelos mais médios Enfim Qualquer tipo de óleo Cabelos mais grossos Provavelmente vão querer aquele óleo Que o cabelo já dá aquela sugada Porque as vezes Cabelo mais grosso Você parece que o tratamento Ou o óleo Não tem muito isso Então é uma coisa que normalmente acontece Com cabelos grossos Cabelos grossos Normalmente parece que os tratamentos Não fazem efeito Parece que os óleos Não fazem efeito Então as pessoas tendem a procurar Algo mais potente Então assim É ideal você usar Gente Sérum óleo reparado Se você acha o certo pra você Você nunca vai achar que é demais Quando você acha que um Que não se encaixa muito com você Você vai achar que ele pesa Você vai achar que ele deixa o cabelo assim Que ele deixa o cabelo assado e tal Quando você encontra um óleo Um sérum muito bom pra você Você vai passar de manhã Você vai passar de tarde Você vai passar de noite Você vai sentir que o seu cabelo Tá ficando cada vez mais lindo Então assim Ah, eu tenho que usar e abusar Não necessariamente Depende muito da sua rotina Mas se você é uma pessoa que gosta de Treinar Que trabalha Que faz não sei o que Que pega sol Que vai não sei o que Que pega chuva Que tem uma rotina dessas Que o cabelo acaba sofrendo muito Né? Com danos externos Danos do lado de fora De... De... Enfim, gente Chuva, sol, calor, poluição Trará, trará É importante também Proteger o cabelo É o que vai mais fazer diferença Ah, isso aqui Se eu comprar só um óleo super bom E usar o resto do tratamento Mais ou menos Vai fazer mais diferença no fio Não necessariamente Todos esses cuidados São valores agregados Então você vai fazendo tudo isso E eles vão culminando Eles vão resultando Naquilo ali que você Tá procurando Que você é o mesmo Então é importante você usar um óleo Eu gosto muito de usar de noite Antes de dormir, né? Pra o cabelo já acordar bonitinho Arrumadinho Ou então, tipo, de manhã Antes de sair No caso desse Como tem proteção UV E aí eu já encaixo Já dou uma puxada Um gancho Pra falar pra vocês Sobre levin Gente É muito importante Acho que mais do que um óleo A não ser que seu óleo Tenha proteção Terará, terará Isso tudo Como eu falei Desse daqui É importante você usar um levin Um levin É um protetor térmico Algo que cuide do seu cabelo Que normalmente a gente aplica um levin No cabelo úmido Ah, Ana Luiz Eu não sei o que é levin Nunca usei Levin normalmente O pessoal conhece como protetor térmico Como eu falei Tem óleos Que tem essa função Que ele vai proteger O seu cabelo do calor Ele vai ajudar o seu cabelo A secar mais disciplinado E aí quando eu digo disciplinado Não é lixo Se você tem um cabelo cacheado E você usa um levin Pra cabelo cacheado O seu cabelo vai dar definição Então assim Cada um com o seu cada qual Entendeu? Até porque pessoas cacheadas Também usam difusão Usam fontes de calor Então você vai ter que procurar O levin certo Pro seu tipo de cabelo Ana Luíza Eu quero usar Pra fazer uma escova bem modelada Provavelmente você vai precisar Um levin mais cremoso Entendeu? Um levin que seja mais consistente Normalmente levin eles são Em textura de creme Tá? Creme, loção, fluido Algo Depende da marca E da proposta deles Mas quanto mais fluido Quanto mais fino Quanto mais Aquele creme bem ralinho Menos ele vai pesar No seu fio E quanto mais denso Quanto mais grosso Quanto mais consistente O creme Mas ele vai ajudar a modelar E normalmente Esses são que modelam bastante São pra cabelos mais grossos Também inclusive Cabelos cacheados Que gostam de bastante definição Tem isso aí gente Qualquer coisa onde eu posso Vim falar pra vocês Sobre tipos de levin E dar um pouquinho de aula Sobre os tipos de levin Mas então Óleos né E barra levin Eu acho que são Produtos muito importantes Principalmente levin Eu acho que quando você Aplica ele no cabelo úmido Pro cabelo já secar Seja pra secar mais comportado Pra secar mais arrumado Pra já evitar um dano Na hora de secar Facilita bastante Como eu falei pra você Aqui tem proteção UV né Que é contra os raios solares E também tem proteção térmica Então já vai me ajudar A de secar E de modelar E tudo mais Gente outra coisa Que não dá pra ver Mas ali no meu travesseiro Eu tenho uma fronha De cetim Mais do que a touca Que eu acho que também é importante Você pode usar Se for legal pra você Você usa Você anda de moto Você tá na rua Você gosta de ficar com a sua touca Ótimo Você tá usando E tá funcionando Tudo bem Pra mim não funcionou muito Porque eu sou de noite Meu cabelo amassa muito E tal Então pra mim a touca Não funcionou Mas eu vim dar uma solução Pra você Gente touca Pode ser touca nero Ou touca de cetim A touca nero Normalmente é aquela touca Que o pessoal usava mais antigamente Que é aquela touca Bem cor de pele Tipo pra quem usa lace né Peruca Que você bota tipo Uma meia calça assim Você coloca na cabeça Faz aquela Aquele Aquela organização Dos fios E aí você coloca o grampo E o cabelo amanhece lisinho né Pra quem gosta de cabelo liso A touca nero Ela é maravilhosa E pra quem Pra quem tem cabelo caché Normalmente o pessoal usa Mais a touca de cetim Mas a fronha de cetim Eu acho que é um item Que você tem que ter Independente se o cabelo é caché Se o cabelo é liso Gente a fronha de cetim Se eu pudesse Eu tinha a coxa de cetim Eu tinha o Pijama de cetim Eu tinha tudo de cetim Porque gente Pra pele é sensacional Eu acho que Depois que eu usei A fronha de cetim Mudou muita coisa assim A minha pele Eu não tenho mais Tantas linhas assim Ah não Luizão Mas você é nova Gente tudo bem Mas eu me conheço A minha pele é seca Então minha pele Normalmente ela parece ser Mais envelhecida Olhando de perto Examinando Minha dermatologia Você sempre vê Mais velha do que ela Naturalmente é Porque não tem oleosidade Não tem hidratação Não tem nada Então tem que estar Sempre repondo A fronha de cetim Gente ela é sensacional Você dorme Ela é lisinha Ela é fria Fria né No toque né Ela não é uma coisa Que esquenta o rosto Ela não deixa As linhas marcadas Do rosto Então você imagina No cabelo Ela ajuda A diminuir essa frição Do que faz Pra aumentar o frizz Né Normalmente quando você Dorme numa fronha Que é sei lá De algodão De algum material sintético Assim O cetim eu acho Que ele é sintético A seda é que é natural né Mas enfim Por serem materiais próximos Tanto o cetim Como a seda Elas ajudam A deixar o cabelo Principalmente nessa parte Quando você tá deitado A evitar Sai essa tração De ficar puxando De ficar Deixando o cabelo frizzado Ajuda bastante na questão Porque o algodão Por exemplo Se você tá com o cabelo Úmido ou molhado Com óleo Com alguma coisa Uma hectação Ele vai normalmente absorver Então A fronha de algodão A fronha de algum material Que absorve Assim que é um sintético Que absorve Linho Sei lá Alguma coisa do tipo Ele vai acabar absorvendo A hidratação do seu fio E aí normalmente No outro dia Você vai acordar Com o cabelo mais alto Com o cabelo mais volumoso Com o cabelo mais seco E o cetim não O cetim ele não tem Essa propriedade Então da forma que você Passar a sumectação Seu óleo Seu produto de noite Provavelmente de manhã Você vai acordar ainda Com o seu cabelo Da mesma forma Isso se você não consegue Usar como eu Se você não consegue Usar tocas Aí você Eu recomendo Que você use fronha Mas a fronha A gente na verdade Recomendo pra todo mundo Homem, mulher Criança Adolescente Qualquer pessoa Gente Fronha de cetim É vida Se você tiver mais Condição com fronha de seda Mas gente É muito boa Eu indico pra todo mundo Fronha de cetim É tudo de bom E eu acho que é com isso Que eu indico Falando de dormir Vamos finalizar o vídeo Eu indico muito A fronha de cetim E é isso Gente Esse vídeo Foi um vídeo Bem explicativo Eu achei Que eu devia Falar isso aqui Faz tempo Que eu não venho Falar sobre questões Capilares de fato Aqui no canal E eu acho Que as vezes As pessoas Elas tem muito Essa questão Não que eu quero Ser melhor do que ninguém Ou que eu esteja Me achando mais do que alguém Mas acho que é importante A gente usar o conhecimento Que a gente tem Esse conhecimento Que ele é acumulado Que ele é passado De pessoas e pessoas Em gerações e gerações Eu tive professores maravilhosos Tive amigos maravilhosos Conheci outros técnicos De marcas sensacionais Que me trouxeram Que me trouxeram Tanto conhecimento E eu acho Que eu não podia Ficar com isso Só pra mim E que eu acho Que é importante Também Falar sobre isso aqui E trazer a palavra De uma pessoa Que é profissional Que tem essa experiência Pra não parecer Que é só uma pessoa Que tá falando Aleatoriamente Tudo aqui Que foi falado Foi estudado Foi pesquisado Existem pesquisas sobre isso Então são coisas Que como tá Na descrição do meu canal Que a gente não traz Fequinhos É que a gente traz Fatos de verdade E outra coisa Ser humano Não é receita de bolo Então não é porque O de fulano De ciclano De beltrano De que deu certo Comigo não deu Pode acontecer Gente Isso é a coisa Mais comum do mundo Mas o que a gente faz Aqui no canal A gente tenta fazer Com que aquela experiência Também funcione pra você Não é Luísa Comprei aquele óleo Que você indicou Não funcionou Não comprou mais nada Gente Calma Vamos conversar Como é que você tá usando Já comprou Então não vamos perder esse óleo Vamos ver outras formas de usar Que tal misturar na sua máscara Que tal passar só no cabelo seco Um meio pumping Nas duas partes do cabelo Que tal a gente fazer isso Então aqui a gente tá Pra arranjar soluções Gente Se você é uma pessoa Que gosta de reclamar Que gosta de trazer Ai não deu certo Não deu certo Infelizmente Como você tá Com essa energia negativa Algumas coisas realmente Não vão funcionar Agora quando você abre Sua cabeça Você abre sua visão Você abre seu horizonte Pra tentar fazer aquilo Funcionar de alguma forma Porque Gente Eu não sei vocês Mas se eu compro Um produto desse Sei lá Que é 150 reais E ai esse produto Eu uso da forma Que tá indicado E ele não funciona pra mim Eu vou tentar usar ele De outra forma Mas esse produto É que ele não vai se perder Porque o meu dinheiro É suado E ele precisa funcionar comigo Então a gente vai fazendo As coisas funcionarem Da forma que a gente consegue Encaixar elas No nosso dia a dia Pra não perder Nem esse dinheiro Nem esse produto Nem isso Nem aquilo Enfim Tem coisas que realmente Não dá pra gente mudar Mas eu digo Com produto de cabelo Gente A gente consegue fazer Tanta coisa Dá pra usar de tantas formas Com certeza Não vai se perder Mas enfim gente É isso Espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece Se inscrever no canal Não sei com quantos inscritos Eu tô quando esse vídeo sair Mas espero que eu já tenha chegado Nos dois mil Mas se eu não cheguei Se inscreve Me ajuda a chegar nos dois mil inscritos Ou nos três mil Não sei quanto é que já vai estar Comenta aí o que você achou Compartilha com alguém Que você acha que merece Que tem que saber dessas dicas Comenta se você achou Essas dicas válidas Que dica que você tem Pra compartilhar com a gente Porque como eu tô falando O conhecimento Ele tem que ser compartilhado Às vezes você passou Por uma situação De um corte químico De um cabelo quebrado De algo que fez mal pra você E que você tá afim De compartilhar com a gente Você vai dizer Olha isso aqui me salvou E pode salvar outras pessoas Como eu falei Nada é receita de bolo Tem coisas que não funcionaram Pra mim Que vai funcionar pra você E tem coisa que funcionou Pra você Que vai funcionar Pra as outras pessoas Aqui também Que vão estar assistindo esse vídeo Mas é isso gente Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau